Segunda leitura, Carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor O trecho da Carta aos Colossenses evidencia a força da ressurreição de Jesus, na vida pessoal. Lemos uma exortação para vivermos a vida verdadeira escondida em Deus, a qual ainda se manifestará. Quem experimenta o ressuscitado se torna nova criatura, busca as coisas do alto, onde Cristo está à direita de Cristo está à direita de Deus. Jesus não fingiu ser humano nem depois abandonou a humanidade. Ele a assumiu até o fim. Portanto, a espécie humana é ressuscitada com Cristo e está à direita, lugar de honra de Deus. Além de dignidade, essa condição nos confere a responsabilidade de vivermos conforme esse novo estado em Cristo. A experiência com o ressuscitado gera vida nova, de forma que as preocupações terrenas, comuns a todas as pessoas, tornam-se secundárias. Afinal, o encontro com Cristo vivo muda os valores, e ele passa a ser o maior de todos os bens e o centro de todas as coisas. É desta forma que Paulo narra sua própria experiência com Jesus. Tudo considero como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Senhor. Enfim, vivemos na expectativa da manifestação definitiva da glória de Deus, a partir da qual a ressurreição que experimentamos será plena em nós e em toda a criação. O mistério que experimentamos por meio da fé vai crescendo e gerando vida nova continuamente. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A CIDADE NO BRASIL